E aí, pessoal, a palavra do presidente do Grêmio. Em entrevista, ele falou muito e nós separamos alguns pontos. Nós vamos falar sobre centroavante, nós vamos falar sobre vendas, nós vamos falar sobre janeiro, importante esse ponto, nós vamos falar sobre um goleiro. E nós vamos falar também sobre ferreira. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Agora, a hora é do sabor. O sabor da Fazenda Maldonado, o seu churrasco, o melhor churrasco na sua churrasqueira. Fazenda Maldonado, as imagens nos matam, porque ali você tem os cortes nobres, ali você tem cortes uruguaios, ali você faz um ótimo churrasco. Em Floripa e em Porto Alegre. Se você quiser, na descrição do vídeo, direto pelo WhatsApp, o kit chega na sua casa. Se você quiser visitar as lojas, Venceslava Escobar, Nilo Peçanha e também em Florianópolis, na Maurício Ciróis. Ou seja, o melhor churrasco é na Fazenda Maldonado. Gente, vamos trabalhar um pouquinho. O presidente do Grêmio concedeu entrevista ontem na Rádio Gaúcha, no Show dos Esportes, e ali ele, de alguma maneira, esclareceu ainda mais situações que começaram a ser discutidas na entrevista, logo após a apresentação do vice-presidente Antônio Bruno. Eu separei cinco pontos aqui, a entrevista é mais longa, mas eu separei cinco pontos aqui pra gente definir. Primeiro, goleiro contratado. Deve ser anunciado hoje, ainda nessa quarta-feira, Marquezine, o goleiro que tá vindo do lado Celta de Vigo, goleiro experiente argentino. Muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Excepcional contratação do Grêmio. Excepcional contratação do Grêmio. É um ótimo goleiro, não vai deixar saudade pra ninguém, vai vir aqui fazer a sua história e vai construir o seu tempo aqui. Preciso dizer que esse goleiro, ele, de alguma maneira, ele esteve em disputa com o Marcelo Gróina, mas a indefinição do Gróina acabou fazendo o Grêmio acelerar, porque o Grêmio quer esses dois nomes em janeiro. E aí eu entro na segunda pauta, na segunda pauta, que é o centroavante. Porque eu disse pra vocês, né? Goleiro, Ferreira, janeiro, a buba caro nós vamos falar também, e sobre vendas. E é preciso dizer aqui, nesse momento, o seguinte. Janeiro é a data limite pro Grêmio contratar o centroavante segundo o presidente. Ele quer contratar em janeiro. janeiro. O que, convenhamos, é uma grande notícia. Ontem ficou uma dúvida, tipo assim, até março. Não. Tem que estar aqui pra jogar o gauchão. Nós temos que ganhar o gauchão. Nós temos que ganhar o gauchão. Essa é a nossa realidade. Então, é muito importante essa leitura do presidente para, e é a insistência disso, e aí eu entro no Abubacar. Porque parece que o Abubacar tá em negociação ainda. O presidente citou a expressão difícil, muito difícil, e realmente é difícil, né? O centroavante que faz sucesso no mundo, é um jogador de renome, claro que é difícil. E aqui, vamos ser justos com os dirigentes. Tentar jogador bom não é problema. Ah, mas não deu. Tentar jogador bom não é problema. Não é problema. Pelo contrário. Tentar jogador bom é bom. Quero mais é que tentem duzentos. Tem uns que são muito fáceis de contratar. Os ruins. Os bons não. Os bons são jogadores muito difíceis de serem contratados. E o presidente ontem citou o Abubacar. E aqui, uma sensação, não é uma informação, ele não falou isso. A sensação é que é o Abubacar, né? É o Abubacar o primeiro nome. Lembrando, tu fala com dez. Não que tu queira os dez. Mas tu não pode ter em um o nome. Tu vai em um, tu vai em dois, tu vai em três. Os negócios vão avançando. E tu fecha com alguém. É assim o funcionamento do jogo. Tu não pode simplesmente, ah, eu quero aquele. Que foi a minha crítica, principalmente ao Funesmori. E fica claro que o Funesmori era o ficha um, dois, três e quatro do Grêmio. Fica claro isso. Mas isso já passou. Funesmori não é jogador do Grêmio e eu não quero nem falar no Funesmori. Vamos pra... Vamos pra... Vendas. Na verdade, Ferreira ele citou também. Segundo o presidente, a venda do Ferreira foi excelente. Lembrando que o Ferreira, o Grêmio conseguiu construir uma venda de mais de vinte milhões de reais. O Grêmio tem trinta e cinco por cento. A história do Ferreira com o Grêmio é uma coisa muito particular. O Ferreira nunca jogou, nunca foi protagonista. O Grêmio chegou a ter trinta e cinco por cento do pasto do Ferreira. Ou dos direitos econômicos dele. Trinta e cinco por cento. E mais do que isso, e mais do que isso, ele tinha salário de Pelé. Então, o Ferreira é o exemplo a não ser seguido. A não ser seguido. O Ferreira tem que ser uma bandeira, uma bandeira do Grêmio, pra gente saber como não se deve fazer a evolução salarial e a discussão sobre direitos econômicos de jogadores de futebol. Ele tem que ser estudado. E estudado. Eu tô falando todos os processos, desde a ação trabalhista contra o Grêmio. Todos os pequenos processos. Então, é importante a gente falar nisso, mas, de alguma maneira, eu acho que o Grêmio saiu bem. O Grêmio ganhou perto de dois milhões de dólares pelo Ferreira. Então, o Grêmio ainda saiu bem. Mas tem que pensar sobre tudo o que aconteceu, pra nunca mais se repetir. E aí ele falou sobre vendas. E aqui é muito interessante. O Grêmio tá recebendo um monte de sondagem, tá? Inclusive propostas por jogadores. Gustavo Martins, o Ronald, o Vigia Sante. Ele não tá recebendo. A gente já falou sobre isso. E o presidente disse, Não quero vender mais ninguém. Lembrando que o Grêmio vendeu o Ferreira. Ele não quer vender. Então, a ideia do Grêmio, neste momento, neste momento, não é de agregar receita com venda de jogadores. Essa é a notícia. Dentro do plano do Grêmio, a venda que o Grêmio precisa vender de jogadores. Agora, é no meio do ano. Não é agora. E aí nós temos que, mais uma vez, colocar o planejamento, colocar o planejamento em questão, pra exatamente a gente poder medir o que dá pra fazer. O presidente disse, Não quero mais. O Grêmio vendeu até agora 10 milhões, 8 milhões. Eu não sei exatamente quanto entra pro Grêmio o valor perfeito do Ferreira. Vamos falar 10 milhões aqui pra título de análise. 10 milhões. O Grêmio precisa vender 100 milhões. 96, não. 100 milhões. Então, tem 90 pra trás. Tem 90 pra trás. E aí é uma coisa interessante da gente avaliar também. A gente precisa avaliar também. Vai acontecer alguma coisa no meio do ano pra cumprir o orçamento. E isso a gente sabe como funciona. Então, aqui, a nossa organização e a nossa ideia, e mais do que isso, a confirmação de algumas verdades. A primeira, janeiro, tem que ser trovante em Porto Alegre. A segunda, que o Grêmio não quer vender. E algumas ponderações, pra mim, o nome é Abubacar. César, cidade de dia, só falando de Grêmio, aqui no YouTube. que o Grêmio não quer vender. Obrigado.